E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse é o Gio, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar de 2023. Vamos começar pela lapiseira. A lapiseira, no lugar que eu fui comprar, não tinha, assim, tanta opção bonitinha. Então eu tive que ser uma versão mais madura de mim. E eu peguei essa lapiseira aqui, bem simples, como vocês podem ver. 07, acho que é uma ponta boa, tipo, pra escrever com lápis. Na caneta eu gosto de ponta fininha. E eu não tenho muito costume, na verdade, de usar lápis, mas acredito eu que o 07 seja melhor, né? Enfim, vamos pra próxima coisa da lista, o meu branquinho. Gente, eu nem abri as coisas ainda direito, porque eu esperei pra fazer esse vídeo. Mas eu vou abrir aqui agora com vocês. Meu branquinho de fita também. Outra coisa, marca-texto. Todos os meus marcas... Meu Deus. Todos os meus marca-textos tinham acabado. Só deixando essa observação aqui. Ah, eu comprei um quintizinho pastel aqui, ó. Esse é o kit, tá vendo? De marca-texto. Vou testar eles numa folha, só um minuto. Eu achei legal que, ó, ele não passa tanto pra folha de trás. As cores são assim. Agora vamos pra parte de uma das coisas que eu mais amo. Caneta fina. Eu comprei quatro canetas. Porque eu uso, tipo, muito mesmo. Não uso só na escola, eu uso pra tudo. E a tinta comigo, assim, ela acaba facinho. Dessa vez eu comprei quatro canetas. Eu comprei essa azul. Que ela é da ponta bem, bem, bem fininha. De outra caneta preta, eu comprei essa daqui, da CIS. Que eu já comprei ano passado e eu gostei bastante dela. Então eu não sabia a diferença dessa preta mais fina pra essa. Tipo assim, eu ia comprar duas dessa preta, mas eu não conheço. Então eu decidi comprar duas diferentes. E aí, se eu realmente gostar dessa daqui, eu vou comprar mais vezes. E é isso. Aí, eu comprei duas canetas pretas e duas azuis. Azuis, né? Eu comprei essa daqui azul. Que ela é igual a outra preta que eu comprei também. E eu comprei essa caneta azul aqui, básica. Cola. Pra falar a verdade, eu não sei se esse é o preço normal da cola. Mas eu gostei meio cara. O tamanho. Mas eu tinha lá, gente. Eu acho que ela dura mais também. E a qualidade dela é boa. Então, não tem o que reclamar, né? Post-it. Eu comprei esse post-it pequeno aqui. Esse kit de post-it pequeno, tá vendo? Eu uso muito, muito post-it, gente. Porque eu gosto de fazer anotação. Também pra umas coisas que eu faço na escola. Eu uso muito post-it. Então eu comprei esse daqui, pequenininho, que eu uso. Os textos. E eu esqueci de comprar post-it grande. Mas eu acabei achando esses que eu tinha em casa. Eu tirei do pacote, né? Se vocês quiserem ver direitinho, ó. Com essas daqui. Normalmente eu deixo um pouquinho grudado na capa do caderno. Eu ainda não cheguei na parte de mostrar o caderno. Mas eu vou mostrar pra vocês aonde é que eu colo. Aqui é a última página do caderno. Aqui é onde eu colo os post-its. E aí, sempre que eu preciso, eu só passo, pego e pronto. Enfim, isso me ajuda muito. Lápis de cor pastel. Eu comprei esses lápis de cor aqui. Comprei também calculadora. Não é tão interessante mostrar, né? Eu acho, mas... Olha. Ela é assim. Ela é bem completinha. Outra coisa que pode não parecer que tem muito a ver com material escolar. Mas eu comprei um guarda-chuva, gente. Um guarda-chuva preto. Normal, tá? Meninas. Eu volto de a pé pra casa. E era todo dia uma preocupação diferente de chover com eu indo embora. E eu pegar a chuva e não tinha nada pra me cobrir. Temos a pasta. Eu peguei uma que eu já tinha. Aqui dentro, gente. Também tem coisa que eu já tinha. A régua. Esses esquadros. Ele é sulfite. E folha. Que é o máximo. Agora vamos pro caderno. Gente. Eu comprei esse caderno no ano passado. Eu comprei dois iguais. Eu comprei um rosa e um laranja. Só que esse eu acabei não usando. Então eu vou usar ele esse ano. Ele tem 20 matérias. É da Happy. Como vocês podem ver. Dá pra ver aí. Esse adesivo do Dormis não faz parte. Tá bom? Eu que coloquei aqui. Por dentro. Ele é assim. Tem esse papelzinho. Os adesivos. E tem esse planejamento aqui. Tem aqui do outro lado. E tem a folha normal. E aqui atrás é assim. Nós temos o estojo. Né? O estojo ele é assim. Ele é vermelho. Por dentro. Ele é assim. E já tá com algumas coisas. Ano passado, tá? Tem essa parte. Tirando aqui. Tem essa. Acabei não comprando caneta colorida. Vou usar essas daqui. Do ano passado. Que eu já tinha. Deixei uns marca-textos aqui. Que tem um lápis. As canetas. Que eu nem lembro quando que eu comprei elas. Mas elas são de ponta bem fininha. Elas são assim. Gosto muito delas. Mas eu acho que essa daqui já tá acabando a tinta. Eu deixei essa preta. E essa azul. Na frente. Como reserva. Pra caso. Acabe a tinta das minhas outras canetas. Aqui. Eu tenho essas canetas aqui. Que são mais assim. Canetinhas. Vou usar mais como canetinhas. Malo de arte e tudo mais. Porque elas atravessam bastante o papel. Ainda não descobri pra que que serve elas. Realmente. Se alguém souber. Inclusive. Me conta. Aí tem essa ponta mais grossa. E essa ponta mais fininha. Vamos tirar aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Aqui. Tem ponta de grafite. 07. Uma tesoura. Eu tenho esse compasso aqui. Gente. Esse compasso. Sério mesmo. Eu já tenho ele há anos. Não é brincadeira. Eu acho que tipo. Sei lá. Sexto ano. Ou menos. Eu já tinha ele. E tipo assim. Eu já tô no terceiro. Se eu não me engano. É ele mesmo. Que eu sempre usei. Né. Pra vocês verem. Né. A caixinha já entrega. Deve ser bem velho mesmo. Tá muito bom. Tá bem conservado. Olha aqui. Bem conservado. Eu tenho só esse resto. De borracha aqui. Mas. Como eu já ganhei muita borracha da escola. Gente. Eu acabei não comprando. Eu acho que eles dão muita borracha. Porque tem gente que perde bastante. Né. Mas eu não perco. E aí fico com mil borrachas aqui em casa. Sim. Esse apontador aqui normal. Eu ganhei apontador da escola também. Então acabei não comprando outro. Sabe? Agora vamos pra mochila e pra lancheira. Primeiramente queria dizer que eu estou muito feliz com a minha lancheira. Porque ela é térmica. Esse ano eu tô querendo ser mais fitness assim. Pra academia. Ter uma boa alimentação. Cara. Isso daqui tipo. Vai ser muito bom pra mim. Porque eu comprava lanche pra levar pra escola. Você ficava até triste na hora de comer. Porque. Tipo assim. O Yakult que eu levava. Sei lá. Ele já tava super quente. Mas enfim. Gente. Aqui ó. É térmica. A frente. Ela é assim. Bem bonitinha. Cabe bastante coisa. Enfim. É isso. Essa é a lancheira. Tem duas mochilas. Olha só. Essa daqui é a velha. Que eu tô usando desde o primeiro ano. Na verdade. Do final do meu primeiro ano. Né. Porque eu tava na pandemia. Eu sempre levo muita coisa na mochila. E ela fica muito pesada. Então. Comprava mochila todo ano. E sempre rasgava. E ela nunca rasgou. Como vocês podem ver aqui. Ela está inteira. E tipo assim. Sou de um ano. Ela tá inteirinha. Provavelmente vocês já viram desse tipo aqui. Tem bastante. Bastante. Compartimento. A maioria de ela é de levar. Na tibica aqui e tal. Acho que ela é mais pra faculdade. Que eu tenho dois compartimentos aqui. Aqui no bolso do meio. Ela tem mais um compartimento. Ela é bem. Bem espaçosa. Esse penúltimo compartimento. Ele. Eu acho que é o que tem mais bolso. Tem um bolso aqui. Nessa parte da frente. E nessa parte de trás. Tem outro bolso. Aqui tem três compartimentos pra guardar a caneta. Isso daqui eu não sei pra que que é. E tem mais um bolsinho aqui. E aqui na frente. Tem outro bolsinho. Tipo normal. Não tem nada. E também tem esses dois bolsinhos aqui. No canto né. Essa é a mochila que eu uso pra ir pra escola. E estava sendo a mochila que eu usava tipo. Às vezes pra sair de casa. Dormir na casa de alguém. Pra viajar. Gente. Um monte de coisa. Eu usava essa mochila. Eu não tinha nenhuma tipo. Grande igual ela. Então às vezes eu precisava levar muita coisa pra algum lugar. E eu não tinha uma mochila grande. Era ela que eu usava. E aí. Esse ano. Eu comprei. Essa mochila que é linda. Eu comprei ela. Mais. Pra sair. Mas acho que tá valendo como material escolar. Pra eu mostrar pra vocês. Dias também. Que eu tenho que carregar pouca coisa. Vamos começar. Pela frente. Aqui. Tem um bolso. Um bolso normal. De mochila. Que vocês veem. Daqui. É só uma coisa aleatória. Tá? Segura essa parte de cima aqui. Aqui tem esse bolsinho. Ela vem pendurada aqui. Esse negócio. Eu acho que é pra guardar óculos. Mas supostamente eu posso usar isso como carteira. Algum dia, né? E tem essa parte do meio. Ela é bem, bem fundona. Tipo assim. No meu braço inteiro. Tem esse fundo. Aí tem esse espaço aqui. E aqui atrás. Tem mais um bolso. Aqui. Um bolso. Normal. E aqui do lado. Né? Como assim. Tem esse bolsinho. Também. É essa. A nova mochila que eu aderi. Mas enfim. Gente. Foi esse o vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Se você gostou do meu conteúdo. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Também me segue nas redes sociais. Que eu vou deixar aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Amo vocês. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho